Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Ao contrário, hoje eu acho que a gente merece uma apresentação. Por favor. Manda pra ela que eu mando pra ela. Fechado. Garota do GPS ou... Eu sou a garota do GPS. A partir de agora. Yasmino. Yasmino, Rabibo. Yasmino, Rabibo. E com vocês, Cris Paivo. Yo! É isso. Da onde? Da onde nós somos? Do podcast. Do podcast mais foda do Brasil. O podcast com patrocínio de pernambucanos. Perfeito, perfeito. E esse café! É, tá chegando também. Cara! Olha lá, é seu gordão. Eu amo esse meme. É dele? É muito maravilhoso. Eu amo. Eu amo. Quero o café! Eu amo o café! Eu amo o café! É do senhorzinho, mas tem o seu quadro, quero o café. Na verdade, teve esse meme aí e a gente ia fazer a pegadinha do Jornal do Balcão e o Toninho batia. Só que eu falei, meu, eu tô de doido, eu vou bater, vou gritar quero café. E ele tem que começar a me mandar esse meme aí e virou agora meio a meio. Meio dele, meio dele. É ótimo. Não, o quero café, ele é muito, tipo assim, em todo lugar que você vai, alguém fala, quero café! Manda o carregamento nesse café. Eu passei aqui, entre o Natal e o Ano Novo, eu passei aqui no estúdio pra pegar um negócio que eu tinha deixado aqui. Eu falei, ah, gente, de agora é de janeiro, vai ficar aqui? Vou fazer a feira. A gente traz uma bolsa térmica e leva tudo, entendeu? Mas não tenho culpa que isso aqui é muito bom. A culpa é do Nescafé gelado. O problema é que a gente tá falando isso no ar, desculpa, Nescafé, não manda mais. Não, quer dizer que o quê? Que a gente gosta mesmo e tá levando até pra casa. De verdade, pois é. E você também pode levar o seu pra casa apontando o seu celular para o QR Code que está na tela pra conhecer. E aí, eu vou te falar um negócio. Vocês fizeram uma coisa muito difícil. Então não gostaram de café, não gostaram de café. Esse é chocolate. Gelado, vai que vai. Vai, né? Não, é maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso. Por isso que eu falo, carregamento no perigo. Por favor, manda. Perfeito. Vou dar entrevista o tempo todo, mesmo que ela estiver vazia, só pra ver se a gente não carrega mais. Bate de cola, né? É. É isso aí, Nescafé gelado. Piu, mas vocês têm, tipo assim, o Nescafé e o chocolate. Tá aqui o chocolate. Já vem. Vou fazer igual a entrevista, igual a prova do líder. Nescafé. Dá pra você falar o chocolate, o caputino. Chocotino. É, não, porque é do chocolate? É. Aí tem o chocolate, tem o canelo. Tem o canelo. Tem? Chocolate, canelo, tem mais de quê? Tem, é, caputino clássico. O caputino já tá no masculino. Porque ele tem o café. Vamos trabalhar vocês, viu? Vamos trabalhar vocês. Pode deixar o Nescafé. Pega o seu celular, aponta pro QR Code. Nescafé gelado é perfeito pra ritmo do seu dia e perfeito para momentos imperfeitos. É isso. Que porra foi essa? A câmera tava na Yesca, a glória do Senhor. É que ele falou pra agitar, só que de uma maneira, né? Ele foi, ele foi. A escola de samba. Ele foi falar pra ela agita, só que não foi falar porque a Yesca tava falando. Aí do nada eu olho. Aí. O que é isso? Aqui? A gente não mostrou a lingerie. A gente não mostrou a lingerie pra ter isso. É o carnaval, gente. Vai o samba, gente. Tá, 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 tá. Passa a edição do lado, na hora é errado, né? Da publicidade da fã de lingerie e o Toninho assim. Não, eu já vou finalizar tudo. Obrigada Nescafé. É, você vai pegar os caras, eu não gosto. E essa, eu quando chamei o cara de linguiço, o Neto mandou o vídeo pra edição, o Neto fez a edição. Meio dia e meia, mais ou menos, já passando o carro. Meia hora, gente. É, mas meia hora de, já, o vídeo no ar. Ah, linguiço! Falei, olha, linguiço, eu vou meter um calabreso, vou meter um toscano. E pá, assim foi. Um aurora. Mas também ninguém aguentava mais. Ninguém, é. Era o tempo todo. Agora, ainda lá, lá na nossa quebrada. É, na ZN. Ainda saía, é, é, antes do estudo do BBB, eu saio, então é de muito delícia. Eu falo, delícia. Então, nunca Toninho, não. Então, agora não. Calabreso. Agora é calabreso. Falou, agora você foi batizado, né? Falei assim, ó, tamo aí, mano. Ó, aqui fica arrumando encrenca dentro do BBB sem pisar, mano. Pois é. Não, e foi do nada. E tanto assim, que você já tava marcado aqui, foi um timing perfeito. Foi um timing perfeito. Não foi que a gente te marcou por conta da confusão, foi um dia antes. Exatamente, exatamente. É verdade. Olha, eu já vi muita gente entrar no BBB e ser cancelada, mas não entrar e ser cancelada. É muito bom, velho. Eu acho que você conseguiu um novo feito. É o Carol com coelho. O Boninho vai te expulsar o quê? Da vida. Não vou também te expulsar, mano. Mas deu uma movimentada no Big Brother também. Total. Deu, deu. Porque, meu, causou e muito artista tá falando também. Calma, calabreso. Caraca. Caraca. Eu posto todo dia. Quem postou? O Real Madrid. O Real Madrid postou. O Real Madrid postou ontem. Calma, calabreso? Calma, calabreso. Calma, calabreso. Postou. E ontem o Cruzeiro postou também. Após o jogo. Calma, calabreso. O narrador da Globo também. Luiz Roberto da Globo. Calma, calabreso. Difícil é virar um meme que dure assim. Mas mais difícil ainda é renovar esse meme. Tipo, esse meme tá o 2.0 agora. É isso. Calma, calabreso. Ele voltou. Voltou. Exatamente. Que loucura. E olha que eu lancei. O Calma, calabreso. Eu acho que... Calma, calabreso. É um jeito carinhoso. A gente faz... 2014, 2020. Não, não. Já faz 10 anos. Não, 2017. Não, foi uns 2020. 2019 ou 20, eu acho. Calma, calabreso. É um jeito carinhoso. 2020, hein? 2019 ou 20, mais ou menos. Já tá patenteado. Agora ele já... Já tá. Já tá patenteado. Eles crescem tão rápido, né? Antigamente era um calabrezinho. Já tá um calabreso. A gente cria o meme pro mundo mesmo. Era um chão xixinho. Era um chão xixinho. Agora é um calabreso. Deixa eu te gravar várias vezes pra ele, pra gravar só pra mim. Falei, não, essa é só sua. Essa é só sua. Me ajudou muito no começo, sim. E até hoje me ajuda. É, e hoje sou roubado, né? E ele que cuida do financeiro. Já comprei oito apartamentos. Vocês estão bem pra caramba. Vocês estão bem pra caramba. E aí começou a dar certo no YouTube e foi o que foi. Mas graças a ele, porque assim, eu tava meio bem mal na cabeça mesmo. Ele falou, mano, vamos. Não, fica aí, não, vamos. Vamos trabalhar. Vamos gravar. Então várias vezes ele ficou sem vídeo pra... Não, esse vídeo é seu e tal. E me ajudou muito. É uma parceria, né? Muito mesmo. Então ele... Meu, a gente entrava, né? A vida da gente... Nós estamos nos melhores motel agora. Os melhores motel que nós frequentes. Né, princesa? Toca piscina. Esse meu borboleto dá um trabalho. Velho no teto, né? O Toninho agora pra... Ele não gosta de ar-condicionado, Toninho. Aí ele vai dormir com ele, ele desliga o ar-condicionado. Ele é um cuzão da porra. Ele falou, não, não, deixa o Toninho sozinho agora. Pô, no Ceará ele desliga o ar-condicionado. Vários lugares, cara. Ele também não gosta de dormir com ar-condicionado. Aí, tá vendo? Vai. Eu sou desse clube, sou desse time. Eu não sei se... Assim, é bom que eu não fico mais no mesmo quarto. E eu pensando ele, ele do outro lado, pensando assim, porra, eu adoro ar-condicionado, não vou falar que eu não gosto. Só vou montar a piada. Dormi tudo no chão. E ele pensou assim, ah, graças a Deus, agora ele acha que eu não gosto. Posso ligar de novo. Não vai dormir comigo. Agora eu entro no quarto e tá o frio da Frozen, né? Tá no 17, que é o mínimo, né? E a pegadinha era o quê? Operação leva jato. Então ia com CO2. Lá ele. Com extintor. E aí eu montava a operação. Ó, vamos naquele açougue ali. Operação carne podre. Vamos ver se tem carne. Não deu nem tempo. Daqui a pouco eu só tô vendo. Um monte de dedinho pra delegacia. E eu não ia entrar. Ele não ia. Eu não ia. Eu tava desviando. Nem de roupa. Esse boca aberta desse X-9. Ele tá com nós, né? Ele virou pro investigador e falou, ó, o chefe tá lá, ó. O chefe é ele. Aí falou, é! Quem teve ideia tá lá, ó. Aí a gente ficou lá. Uma 5, 6 horas lá. Aí a gente ficou lá na delegacia, aí o Zuc. Você sabe? Lembra o Zuc? Tirou uma foto e postou na internet. Aí foi focalizando. Na hora, foi automático. Pronto. Aí virou um furdunço de todo mundo ser mandado embora. A gente teve a produção inteira, diretor, diretor geral. Foi muito, cara. Porque os caras ficavam muito bravos. Meu, como é que vocês fazem isso? Não, não foi o creio, não foi o creio que começou a tirar. E pra explicar, e os policiais? Bom, o policial vinha, passava perto de mim. Zoava. Hoje, quem vai rir é eu. Então eles já assistiam, né? E a gente não tinha nem almoçado, cara. Desde manhã, gravando. E aí querendo mandar a gente pra sede da Polícia Federal e tal. Aí a rede TV liga de um lado, liga do outro. Mas ficamos umas 5, 6 horas lá. É. E aí quando saímos, foi mó barato que todas as emissoras já... Atores de pegadinha de João Kleber são presos em Osasco. Pô, pô. Todo mundo falando, cara. Foi foda. Mas já aconteceu de pegar gente com arma na rua. Tipo, o cara tá armado. Aí você tem que... Pô, pelo amor de Deus. É brincadeira. Não, quando vocês se desesperam, vocês apontam a câmera. Mas dá medo, cara. Já, já. O Neto é muito ninja também. A gente tava gravando na Praça de Osasco uma vez. E ele tava com o personagem dele do Olival e uma arminha de água. Sim. E ele foi na direção do cara. Acho que ele bateu o olho na cintura. Ganhou. O cara só falou assim pra ele. Vem. Não. Não, mas o jeito que ele desviou foi legal. Na hora que ele ia no carro, o cara falou. Vem. E ele falou assim. Não era pra você? Muito mal. Eu falei. E passou. Nossa. Mas já aconteceu também na gente estar gravando. E o diretor falou. Manda. Porque ele escolhia. Vai nesse cara aí. Você tá no ponto. Pô, vamos. Logo no começo a gente não tem... Hoje ele fala. Não, não vou. Não vou, é. Vai nesse cara aí. Tá bom. Aí o cara foi. Era um moleque baixinho assim, mano. Com Juliette e tal. Moleque todo malandrão assim vindo. Falei, mano. Esse moleque faz da merda. Certeza. E era uma coisa de molhar também. Aí o cara. Vai chover, vai chover. Aí ele virava. Eu tava com um bagulho assim. Mas eu não cheguei a jogar. Aí ele. Não joguei. Ele ficou puto. O cara falou. Uma pegadinha e tal. Aí o diretor na época. Era um grandão assim. Altão. Desceu da van e quis apavorar o cara. Ah, meu. Você tá não sei o que. Não sei o que. Você quer ser folgado? Aí ele falou. Ah, mano. Eu fui pego na pegadinha. Não gostei da brincadeira. Você quer me apavorar? É. Ah, sai fora. Sai fora. Meu, esse cara voltou com os quatro caras, velho. Putz grilo. Meu cunhado tava com a gente também. Ele é policial também. Ele é ator também. O Levi. E ele falou. Meu, esse cara tá na maldade. Todo mundo entra na van correndo. E os caras de moto vêm atrás da van. Aí deram uma volta. Falei. Não, a gente precisa gravar. Vamos embora. Não, precisa gravar. Beleza. Aí paramos numa praça assim. Saímos. Quando saiu. Quem tava lá esperando? Eles. Os caras. Aí falou. Enquanto o maluco ainda não pedir desculpa pra nós, a gente vai ficar atrás de vocês. Aí o cara deu o grandão desse outro. Desculpa aí. Então não sei o que. Agora vaza. Não vai gravar mais aqui não. A gente já gravou uma pegadinha uma vez. Aqui em Osasco. Que era. Eu chegava no estabelecimento. Mas o dono do estabelecimento sabia. E a pegadinha era só com os funcionários. O dono sabia. Então a gente escondeu o câmera da tal. E eu chegava assim. Passa no débito aí. E aí o cartão não passava. Ela falou. Não passou? Não, peraí então. Alô. Ô picudo. Bota a vítima na linha aí, porra. Desamarra ela, porra. Você não falou que a senha não sei o que, não sei o que? Que bebe. Aí botava a senha certa. Ah, valeu. As pessoas que eram pegas se assustavam. O dono sabia. O estabelecimento sabia. A pegadinha com eles e tal. Só quem tava na rua ouvia a cena. Chamou a polícia. Óbvio. Fechou de viatura. Fechou de viatura. O diretor era um argentino. E quando a gente saiu, eu fui o primeiro a sair da loja. O cara botou a arma na cara assim. Encosta. Aí eu tremendo assim. Mas todo mundo encostou, não sei o que. Era um malandro. E era um malandro. E era um malandro. E o sequestro. Põe aí nada. Eu juro. Viu? Só coincidência com a vida real, né? Tá vendo? Todo malandro aqui pega lá. Desculpa, desculpa. Eu tenho filho. Eu tenho mãe. Eu tenho dois meninos. Eu chamo Reginaldo. É só a múmia do Plainseita? É, porra. Aí o cara encostou assim. Aí chegou um policial e falou. Porra, meu. Você sabe o que você tá brincando com a gente? Caralho. Eu quase que caí da moto pra vir pra cá. Porra. Aí o outro assim. E eu quase bati a van. Aí eu pensei. Você dirige mal demais, né? Claro que eu não falei, né? Aí eu revistando assim. O diretor argentino. Ele tentava falar. Não, não. Isso é uma pegadinha. La pegadita? Esse dia foi foda. Aí precisava gravar mais dois também. Falei, mano. Vamos embora. Eu não tenho mais condições nenhuma de gravar. A gente foi embora. E eu acho que foi só pro ar uma vítima só. Mas ficou muito engraçado. Ficou. Mas, porra. Às vezes as pessoas em volta também. Sim. Quem tá em volta é o pior. Aí foge do controle. Porque se tá ligeiro. Eu tô ligeiro. Tô pegando vocês duas. Eu tô ligeiro em vocês duas. Sim. Em volta. Às vezes o cara tá com uma pedra de você. Dá uma paulada. Eu tive uma em Osasco também. Era a última. Eu usava um cara pra gravar, pra terminar. Osasco é um ponte, então. Vai, vai, vai. Vamos terminar aí. Vem nesse cara aí. Aí eu bati o olho no cara. Falei, ah, mano. Vou nesse tatu aí, né? Aí já colei no cara. Falei, irmão. Firmeza, mano. Deixa o pai desenrolar uma ideia com você aqui. Ele falou, fala, mano. O que você quer? Você sempre aborda assim, né? E aí, mano? Firmeza? Falei, então. Deixa o pai desenrolar aqui uma ideia com você e tal. Ele falou, mas quer desenrolar a ideia do que você me coloca? Calma, coração. Então, trocar uma ideia, você não deixa eu falar, mano? Mas é o seguinte. Eu tô com um pó aqui. Tá ligado? Tá estralando. Pózão top de linha. Tem a moral de comprar o bagulho? Que pó é esse daí? Aí, você não deixa eu falar. Aí eu saquei. Um pó de café. Aí entreguei. Aí ele, olha. Falei, aí. Já vamos tomar um café junto. Aí ele tirou a medalha aqui da Polícia Civil. Bora tomar uma medalha de ontem. Polícia. Vem produção, vem tudo e tal. Falei, tá. Então, acontece. Acontece muito. Acontece muito. É raro, mas acontece muito. Por isso que eu falo aí pra essa galera que quer pegar celular e sair gravando pegadinha na rua. Toma cuidado. Vai aí, pega um juiz. Juiz, e aí? Já peguei também. Tem direito de imagem, não tem nada, e aí? Então, é assim. Tudo tem uma produção. Aham. É. Fora a galera que não queria ser visto ali. Você pega um cara que não podia estar ali. Exatamente. Ele não libera, fica pé da vida e ele não quer te bater, né? Não, os mais da hora não vão pro ar, que é os caras que não autorizam. É. Mais da hora. Eu peguei uma praça lá, que é a pegadinha. Olha que pegadinha. Passaram a pegadinha, eu falei, deixa comigo, é minha cara. Eu ficava falando no telefone aqui do lado, dei dois tiros mesmo na cabeça do maluco. E aí, o cara, porque eu começo a olhar a conversa, né? Falei, inclusive, patrão, tem um maluco aqui, olhando aqui, pode sentar o... Não deixou nem pra lá sentar o... O maluco saiu correndo. Aí saiu correndo, beleza? Daqui a pouco desce o cara. O cara mesmo. Falei, meu irmão, tá falando aí que não sei o quê? Aí eu meti um louco que eu tava no telefone. Peraí, 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 chefe, tá chegando um prego aqui. A hora que eu falei que tá chegando um prego, eu falei, prego é você, mano. Aí eu falei, que foi que você tá dando tiro? Dei mesmo, mandei, você deu o quê? A hora que eu vi que o cara era da quebrada, aí eu me transformei. Falei assim, opa, vou mudar aqui agora. Eu sou o Reginaldo. Mudou aqui, eu sou o Reginaldo, trabalho no Play 6. É, e ele deu a maior pressão mesmo. Falou, dá, você é o quê aqui, maluco? Quem comanda aqui é nós, meu. Falei, não, é, eu sei. Então, coisinho, deixa eu te falar. É, coisinho. Assim, porque, assim o quê, irmão? Agora você tá aí, pato, parecendo uma gazela, mano. E tal. Falei, não, aí, João Kleber, a casa caiu. Tá vendo? Então, acontece. Mas a gente grava as quebradas. Muita gente fala, pô, esses garros na quebrada. Sempre que a gente vai num lugar que é quebrado, assim, a gente vai com a pessoa de lá. Sim, hoje pra nossa rede social. É, pra nossa rede social. Essa que eu falei era pra TV. Era pra gente TV. Mas a gente vai pra Rocinha, vai pro Rio, sempre tem alguém de lá. E a maioria das pessoas que a gente pega, o cara que tá conosco conhece. Então, a gente corre pra trás dele e fala, não, tá com nós. Tá com a gente, é. O máximo que acontece é não autorizar. Então, ninguém vai aí. Autorizar imagem, né? É bem de boa. Agora eu quero entrar na comunidade pra fazer pegadinha sem, vai se dar mal. Sem cuidado, né? A gente entrou na Rocinha, ficou quase umas duas horas lá conversando com o pessoal. Pra subir. Na associação, sobe pra um lado, vai pra outro, conhece o lugar. Porque câmera, né? É, cara. E o cara da Rocinha, ele era mó fã. Ele falou, mano, eu vou acompanhar vocês. E a gente não gosta, tipo, muito a gente. Porque chama mais atenção. E a gente quer ficar à vontade também, né? Pô, vamos gravar ali e tal, não sei o que. Pô, cara, não pode aí e tal. Acompanhou a gente na Rocinha o dia todo. O dia inteiro. O dia inteiro. Aí no final ele falou, sabe por que eu fiquei com vocês? Eu queria ver se era combinado. Acredita? Foi com a gente. Só que ele atrapalhou pra porra. Porque ele ficava com o celular assim, ó. Gravando a pessoa aí. A maioria percebeu. Percebia. Aí, não, hoje cheguei. E apanhava, hein? O Ivo apanhava muito. O Ivo tem muita cicatriz. Mas ele já sabia, até como apanhar, né? Tomar rodo, tomava muito rodo. E eu, na época do gás lá, que tinha aquela greve de gás lá. Nossa, aquela lá ele apanhou demais, velho. A galera na fila pra pegar gás, ele chegava com a roma. Quase perdi a visão na rede de TV, ó. Então, uma pegadinha aí, galera, que tá aí no YouTube. É só colocar. Prato do dia e prato da noite, que vocês vão ver. A mulher quebrou o prato aqui. Quase eu perdi a visão. Tem eu chegando no hospital, tem eu saindo do hospital. Já quebrou o nariz. Que o prato... Mulher, tá? A menina lutava o Mai Tai e não sabia. Deu bem no meio. Aí eu... Foi bem feito. Eu mereci, eu mereci. Eu mereci muito. Eu peguei lá na pegadinha. Era prato do dia e prato da noite. Então, a pessoa chegava pra comer no restaurante. Aí a mulher chegou na... Nossa, mas tava com fome e tal. Falou, o que tem de caridade pra ter essa promoção? Prato do dia e prato da noite. Ela falou, me dá então pra esse prato do dia aí. Aí eu vim e trazia o prato com o sol desenhado. Olha os roteiros. Olha os roteiros dos caras. Pô, eu quero comida. Aí ela falou, tá bom. Vou trazer então o prato da noite. Ó, vem um prato da noite. Aí eu trazia um prato com a lua. Você imagina a pessoa que não comeu. Aí a mulher brava jogou. Com pressa, né? Todo dia a visão. Olha lá. Olha, todo dia. Deixa o cliente revoltado e a torre acaba se dando mal. Eu acho que é a última... A última... É a última ou essa daí? Mas é essa minha ou não? Não, não. É uma... É essa? Não, não. Pode ir, né? Não é não? Não, pode ir... É essa daí, ó. Essa aí. Olha como é que tá. Olha o escândalo. Quase perdi a visão, velho. Eita, nós. Olha aí, ó. Tá bom, vou trazer o prato da noite. Não, e ela aguarda... Prato da noite! Acertou? Calma, coração. Ela se exaltou mesmo? Olha ali, ó. Ela pegou o prato na mão, vacilei também. Aí eu pensei que ela ia embora. Ó. Ó, ó. Ó. Quebrou. Quebrou. E essa louça corta muito? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Parece aqueles do Chaves, sabe? Toma aí. Na hora, filho. Toma aí o soco do dia e o soco da noite. Aí só um pouquinho pegava na visão. É mesmo? O meu foi... Eu mereci mesmo também. Eu tava gravando num bar. Essa menina brava, hein? E aí, pô, a última pro Santos aí. Primeiro pro Santos. Esse nariz hoje é chato. É. Aí eu joguei assim. Tinha água e pegou no cabelo dela. Putz. Ela tava atrás. Ela virou e fez... Buf! No nariz certinho. Mano, mas foi um soco. Eu tomei e caí. Mano, na hora, esse cara... Sem mão. Eu olhei pra ele e falei, você tá meio torto. Olha que esquisito. Alguém te desconfigurou. Ele não era assim. Não, você perdeu o eixo. Desharmonização. Você tava fazendo a combate. Desharmonização facial. Aí eu fui no hospital, parou de gravar. Ela autorizou a pegadinha, veio pedir desculpa e tal. Ela autorizou passar? Tem ela, tem ela. Mas é claro que ela autorizou. Pra ela mostrar pra todo mundo. Mas eu também autorizaria. Fala assim, ó, não mexe comigo assim. Essa aqui sou eu. Eu acho que nem lembro. Eu acho que a pegadinha é a última pro Santos, alguma coisa assim. Meu Deus, Neto. É da época da... A última pro Santos. É a primeira pro Santos, né? É a primeira pro Santos. É a primeira pro Santos. A pegadinha era essa. E era pro Te Peguei. Porque a gente entrou na RedeTV pra gravar Te Peguei. Não era o do João Kleber. Sei. Aí começou a dar audiência. A gente chegou a ficar em terceiro. Que pra RedeTV é muita coisa. No horário das seis. A gente fez 30 minutos de arte só. A gente ficou em terceiro, cara. E aí começou a fazer muito barulho. Aí o João Kleber pegou. Aí saiu do Te Peguei e foi pro João Kleber. Aí eu fiquei uns três meses no João e saí. Porque tava muito foco de mina, sabe? Eu acho que a mulher tem que ser comediante também. Não precisa ficar mostrando o corpo. Ou que mostre o corpo com uma piada, entendeu? Ah, quer mostrar o corpo? Beleza. Vamos usar uma piada. Vamos fazer sentido, né? Bom dia, ora meus peitos. Entendeu? Sim. Aí começou a exploração da mulher. É mais nessa linha, né? E era o horário que um encrenca lá te entregava. Então, molecada. Vinha família pra caraca e tal. E aí ficava ruim. Aí beleza. Aí vai, 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 vai. Quando tava passando o contrato, esse diretor saiu e o primeiro voltou. Putz, meu. Aí já era outubro já. Aí eu falei, pô, João. E aí ele falou, não, não. Fica aí em janeiro aí e tal que vai ter. Só que antes de acontecer do cara voltar, esse diretor que tava no lugar do primeiro, a gente não gostava. Por quê? Ele fudeu o nosso contrato. É. Pô, aí ligava pro primeiro diretor. Fala, mano, e aí? Você vai voltar? Não, eu vou voltar. Fica tranquilo. Pô, porque esse diretor não dá, mano. Vai voltar mesmo? Pô, esse diretor não dá. Falei, não, Toninho, deixa que eu tô fazendo no meio de campo. Vai voltar, vai dar tudo certo. Aí o João Kleber, vocês já foram na RedeTV? Já. Depois da reforma? Sim. Tem tipo um espação assim, de zen, assim, sentou e falou, ó, o João Kleber quer falar com vocês. Falei, Toninho, vai sair nossos contratos, né? Falei pra você, eu tô falando com o cara, vai sair, não sei. Aí sentou o Toninho assim, entrou o João Kleber e entrou o outro, o diretor atual, né? Que foi quem entrou no lugar do primeiro. Aí sentou e falou, o que vocês tão achando dele? Aí eu falei, ah, eu dei uma gaguejada. Eu falei, não, agora é um diretor legal. A gente tá adaptado e tal. E você, né? O que você tá gostando? Ah, eu gosto. E realmente, na última semana, eu tava me identificando mais, que tava dando liberdade pra gente. Falei, não, o cara tá bom, tá gostoso. E por que você e você liga pro outro diretor pra falar mal dele? Putz, grilo. Piripaque do Chaves. O João Kleber é desse, cara. É. Ele é foda. Na lata. Aí eu olhei pra ele. Não, não é falar mal. Não, é sim, porque o rapaz não falou. Não, ele ainda faz a cama de gato direitinho, né? Tipo, o que você tá achando? Primeiro fala bem, pra você entender. Não, não, ele faz direito. O cara é muito... E eu achei muito legal, porque eu falei, agora eu vou esperar ele responder, né? E aí eu falo assim, então, não, não é... É só uma loucura. E eu ficava... É, é, é... E não saía nada. E não saía, porque não tinha o que falar, né? Quando você era contratado, você ganhava uma cesta de Natal, assim, ó. Aí eu ganhei já, porque eu era contratado, depois eu ganhei mais. Aí o diretor falou, mano, vou fazer um corre pros mecs ganharem a cesta. Aí deu uma cesta de Natal pra mim pro Toninho, assim, Toninho. Tomar no cu, mano, eu quero é contrato, pô. Aí vem cesta de Natal, não sei o que. Aí eu tava passando... Tá reclamando? Não, tô precisando de Chester! Parece muito cena do Chaves, né? Eu quero mais... Não, eu quero o Chester. O Chester é bom! Tô falando que é muito bom o Peru aqui. Não, pô, eu quero, eu vou levar. Quase que perdeu a cesta. Tinha que passar bem na hora também, né, velho? Meu Deus do céu, velho. Mas, hein...